Já pensou em receber seu zp na hora? Aqui na multe é simples e rápido. Você deposita o valor do zp e já recebe o código do ts na hora. E ainda concorre a jogar comigo. Vem pra multe. Lennon, vamos fazer o que? Vamos rushar esse A com tudo, fi. Agora é embaçado, fi. De BL é complicado aqui. Na posição que a gente tava de GR era moleza. Vamos quebrar os caras. Vamos quebrar os caras. Dá um HS nesse cara de copy lá do fundo. Eu desci aqui, não tem ninguém pra ar. O cara entrou no meio, eu acho. Ah, o cara... Não, 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 não. Aí tudo frescou. 92, desgraçado, bopo, meu kill. Tá dentro do A. Um dentro do A. Tem um que tava nas minhas costas, Lennon. Foi o do A, né? Foi, foi. Foi o do A. Foi o do A, foi o do A. Aí, tô direita, tô direita, tô direita, tô direita, costa. Ai, caraca, eu tô pensando até aqui, Lennon. Não escutei. Tomou. Ah, tirei nada. Tu tirou 90 e quanto? Eu tirei 92, cara. Ó, eu tirei do Rafa. Um 48 e tirei oito do... Tirei oito do que você... Foi os dois que eu miei. 51 e 92. Deixa eu dar uma cara pra esse aqui depois. Ô, peraí, ó. Desses daí você não miou ninguém não, né, Lennon? Não. Foi os dois que tu matou. Eu acho que os dois tão meio aí, ó. Ô, louco. Quase que me matou. Nice. Pino no que... Pino no que tava parado e acertou direitinho no que tava movimentado. Eu vou correr pro B agora. Bora. Eles estão... Eles ruxaram o meio, foi? Eles ruxaram o... Acho que tinha... Ah, o cara me travou todo aqui. Ninguém aqui. Tony por baixo. Ninguém. Opa, tem um aqui, tem um aqui. Ah, que é isso, mano? O cara me matou de 116, mano. Ih, perdeu o respeito. Quase que eu tomei na cabeça. O cara deu três tiros e matou rápido. Tem o Conec B, Lennon. Nossa base. Tá indo ao próximo de vocês. Não, 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 não. 82, cara. Que é isso? Ah, os cara apelou. Vou ter que apelar. Copy tá... Copy tá como? Tá falhando. Os cara tá entrando no meio, Lennon. Tá entrando no meio. Vamos entrar no meio aqui. Vamos ver se eles estão em meio. Vamos ficar maluca meio aqui. Quero ver se eles estão em meio agora. Entra meio. Ah, agora não vem. Isso, né? Agora não vem. Ih, fundo, 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 fundo. Vários. Já fui. Olha as minhas costas, cara. Dois costas. Acho que eu ruxaram pelo B. Fundo A, dois. Fundo A, dois. Fundo A, né? Mano, eu tenho muitos filhos. 53 só. Os caras ruxaram minhas costas. Não, nós temos que marcar agora. Vamos marcar. Vamos marcar, senão nós vamos perder. Eu vou ficar meio aqui. Olha pra não deixar ruxar no fundo A aí. Pode deixar o fundo comigo. Pô, no fundo A não. Vamos ver. Ah, 80, cara. Meio aí, 80. 80, meio, meio, meio. Quebra, quebra. Tá de pistola. Mataram não? Não, mataram ainda não. Tá aí ele, ó. Caralho, o cara pegou esses 4K com 20 de HP. Mano, eu atirei nele, né, não? Eu atirei nele e falei, não, vou correr porque já tem dois caras ali e ele vai matar, né? Pois é, eu também pensei isso. Você tirou quanto? 80? 80. Caraca, o cara deu 4K. Uma bala só. Que bosta. Acredita, hein? Acredita. Acredita? Acredita no estupro, filho. Olha aí. Estuprado e miserável aí. Vamos ganhar, Lennon. Vamos jogar sério agora no bar. Bora. Vou jogar de barret. Mas os caras tão ruxando, nem dá. Não, jogar de barret. Eu vou segurar aqui eles agora. Jogar de barret. Tá bacana aqui da base. Olha o meio aí. Passou dois up. Foi teleguiada. 3,5, Lennon. 3,5. Ué! Tomei a bala do cara, foi? Porra, foi essa? Tinha que ver agora, mano. Tem o que o cara fez, mano. Eu dei um pulo, o cara tirou o trufo lá de longe. É, eu puxei a VIP. Puxei a VIP. Puxei a VIP. Puxei a VIP, apelei. Tem mais um meio, mais um meio, Lennon. Puxei a VIP, apelei. Agora já era. Apela aí, apela aí, apela aí. Bora ganhar. Bora ganhar, Fim. Vixe. Vai vir pelo B. Vai vir pelo B. Vai vir pelo B. Falando. Falando que esse JAN ia rushar. Quebra pro B, quebra pro B, quebra pro B. Ai, morreu o time todo meio, cara. Que isso? Vamos ganhar, Lennon. Eu e tu? Eu tô no meio já. Vai na paciência aí. Vai agora não. Boa. Eu acho que o cara tá meio aqui. Opa. Tá aqui, esquerda. Muito minhado. Nice, moleque. 82. É nossa. É nossa. Bora virar essa porra. Agora vamos jogar sério. É, Lennon. Eu vou ficar aqui de campo na caixa do B aqui. Se ele rushar... Fica aí, fica aí. Deixa eu rushar, não. Se ele vir aqui, eu pego ele. Flash bomb. Puxou fundo, eu acho. Nada B, nada B. Ah não, já tomou vento B, Lennon. Caralho, o cara tomou um varado ali. Nem tinha visto o cara ainda. Já tava atirando, pre-fire. Como assim, meu Deus? Olha o cara. Ah, foi um varado violento ali agora que nem eu acreditei. Cadê esse, cadê esse? Tá porra, tá porra. Nice, moleque. Virada incrível. Virada incrível. Vamos lá, vamos ganhar essa porra. Que isso? Que isso? Colacho foi esse? Tomou outro varado esse Rafão. Que isso, Lennon? Esse Rafão. Esse pop desse Rafão. Arruchou duas vezes e tomou a bala perdida. Que isso, meu parceiro? Olha, olha. Olha, o cara tá recuado. Esse Jão. Base deles, Lennon. Tem dois meios. Base deles desceu pro ar. Peguei um meio. Boa. Era esse do meio, esse do meio. Nice. O outro tá marcando C4, eu acho. Tem um A, tem um A. Em cima ou embaixo? Passou pro fundo. Nice, porra. Tem mais um A, mais um A, eu acho. Olha a costa aqui. Meio, 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 meio. Costa, costa meio, meio, meio. Tá miado ele. Ganha, ganha, ganha. Foi fundo, eu acho. Foi fundo. Foi fundo, foi fundo. Boa! Que virada foi essa, meu parceiro? Que isso? Caralho, tava 4x1. Tava 4x1, não era? Tava, Paulo, não tava 4x1. Porra, que virada. Agora foi isso? Mano, o Lennon só fica de ex. Como pode, mano? Bora, bora mais uma. Nós perdemos a spara. Bora. Que isso, mano? Não vamos parar, não. Se nós perder, nós para. Ele virou também. Tem dois, tem dois, eu acho. Pode ir vindo, filho. Pode ir vindo que eu tava... Aceitei duas. Morreu. Sai, papão. Varanda. Varanda já me miou todo. Tô na merda. Vou tentar pegar o do B. Morta meio. Tá morto. Varanda agora. 73 varanda, Lennon. 73. Morreu. Tá morto, 73. Bora, filhão. Mete a cara, filhão. Mete a cara que a copy vai cantar, meu parceiro. É louco. Esse cara vai querer... Eu vou rushar B agora, que tô perto do B. Bora, bora. Vamos lá. Ranquei só de copy. Só as bravas. É doido, vindo. Fire in the hall. Já entrei. Tá aí. Opa, papadinho de vez em quando é bom. Enfim, papei um. Eu vou plantar, pode ir embora, filho. Cara, tá muito miado. Muito miado. Ah, o cara papou. Aí, aí esculacho. Tá meio, tá meio. Porta meio, entrou. Morreu. Caraca, eu tirei 68 e 18 do outro. Para entrar porta meio, bora. Porta meio, bora. Porta... Porta meio, bora, bora. Porta meio. Bora, bora. Meio pra onde, Lendo? Meio pra onde? Ah, onde não tiver negro, filho. Nós vamos meio, janela A. Ó, varanda tem. E aí. Quebra pro B, quebra pro B. Tem negro na B. Ah, não. Lendo tá travando, não. Boa. Fundo A, fundo A, fundo A. Ampa. Peguei. Papei de alguém. Oito de HP. Ele tá papando tudo, mano. Uma vezinha, né, meu parceiro? Tem que uma vezinha. Vamos fundo, vamos fundo. Bora, Fundo. Ah, não. Não tá tirando. Ó, dois passou pro fundo. Ô, dois passou pro A. Fundo não, pro A. Copy, copy. Já acertei. Acertei duas. Uma em cada. Eita, eu travei o cara. Tem um trem. Acertei. Preparo do trem, preparo do trem. Ah, o cara não deu uma cara, filho. Um debaixo da varanda. Peguei. 97, desce aí. Tirei três. Papei de novo. Uma vezinha na vida é bom. Bora, porta meio de novo. Bora, porta meio aqui é bom. Esse cara fica com as calças na mão. Se conseguir entrar a porta meio, a vitória já acerta. É, o cara rushou meio, rushou meio. Nossa, ele me pegou ainda. Pior que ele me... Ah, ei. Tudo nele, cara. Foi mal, vacilei. Olhei pra pano. Só finaliza aí, né? A copy do... Do bichão. Copy dos capetas. Não, aqui não. Vai pegar costa não, meu parceiro. É, eu já era. Ganhamos tudo, mano. Caralho, foi umas 10, viu, filho? Não tem como não, mano. Nice, muletsk. Atropelamento brabo. Isso aí é louco. Faça demais, mano. GG é easy. É isso aí, meu parça. É isso aí. Tamo junto, hein, natural. É nóis. Valeu. Galera aí, não esquece de deixar o likezão aí pra fortalecer nóis. É louco, pai. Se inscreve, comenta, faz as paradas todas. Não esquece de deixar o likezão aí pra vocês.